E aí, meus queridos? Olha o pastor Raul aqui. O Nascido Dicas de hoje tem como tema o quê? A Bíblia com John MacArthur. Isso mesmo. Nós vamos ver três publicações que John MacArthur trouxe para nós para que nós saibamos o que é a Bíblia, conheçamos a Bíblia a fundo. Nós sabemos que John MacArthur hoje é um dos maiores teólogos, é um dos teólogos que são, eu brinco aí, que são teólogos modinha. Pessoal, não estou menosprezando o trabalho do MacArthur, longe disso. Eu mesmo sou fã dele, tenho muito material dele, leio e estudo os materiais dele. Mas o que eu quero trazer para vocês é que ele é um dos teólogos da modernidade. Como nós tínhamos Sproul, como nós tínhamos tantos outros teólogos, pessoas conhecidas e famosas, o MacArthur, digamos, que é o que está mais em evidência. Então, por isso, eu escolhi três publicações dele que vão nos ensinar por que crer na Bíblia, como estudar a Bíblia e um auxílio do que nós vemos na Bíblia. Basicamente é isso. E vamos começar já no seguinte, Por que crer na Bíblia? Esse livro aqui do John MacArthur, as três publicações que eu vou trazer são da editora Thomas Nelson, que está trazendo muito material bom do MacArthur para a gente. MacArthur, C.S. Lewis, a Thomas Nelson está trazendo material de extrema qualidade. Esse livro aqui, ele toca um pouco numa ferida, porque ele fala da autoridade, confiabilidade da Palavra de Deus. Então, por que crer na Bíblia? Por que nós devemos crer na Bíblia? O que acontece? A Bíblia, pessoal, é o livro sagrado do cristianismo. Todo cristianismo, ele está embasado no que está escrito na Bíblia. É a Bíblia que nos diz a história de Cristo, o plano de Deus para a salvação do homem, a criação do homem. Tudo está onde? Na Bíblia. O problema é que nós temos o liberalismo teológico, que ele veio e colocou a seguinte questão. Se eu não puder tirar a prova através da razão, não me interessa. Então, não é. Então, eles cortam e dizem que a Bíblia não é a Palavra de Deus, mas que ela contém a Palavra de Deus e que apenas algumas partes são a Palavra de Deus. Nesse livro, Por que Crer na Bíblia, o MacArthur nos dá, sim, um raio-x. E não é um livro grosso, é um livro fino, de 221 páginas apenas, um livro pequenininho, que você vai ler assim, você não vai nem sentir a leitura, mas ele coloca aspectos da Sagrada Escritura que refutam essas ideias. As ideias de que a Bíblia não é a Palavra de Deus, de que a Bíblia não é o principal, de que a Bíblia apenas contém a Palavra de Deus. Esse livro aqui é um roteiro do porquê você deve o quê? Acreditar na Sagrada Escritura. Por que você deve pôr a Sagrada Escritura como centro da Palavra? Por que ela é e não contém a Palavra de Deus? Então, a primeira indicação para vocês é Por que Crer na Bíblia, do John MacArthur, editado pela editora Thomas Nelson, nossos queridos Paulão Pitbull, beijão para você. Aqui ó, primeira indicação do Nascido Dicas de hoje. O segundo livro ele já vai abordar um outro aspecto, o segundo livro que eu vou apresentar do John MacArthur. É o livro Como Estudar a Bíblia. Esse livro aqui ele monta um roteiro para você, Como Estudar a Bíblia. É um livro de 140 páginas, é menor ainda do que o anterior. E ele vai trazer para você o quê? Um roteiro de como estudar a Bíblia da maneira correta. Ele te traz um roteiro básico. Agora deixa eu fazer um parênteses, né? Não é parênteses, né? Assinando o português um parênteses. Pessoal, aqui na descrição você tem o link para baixar o e-book Como Ler a Bíblia. É um livro justamente para te ajudar a estudar a Bíblia, como esse livro aqui, tá? Gratuito, você tem o link aqui. Clica aqui, baixa o e-book, entra com o teu e-mail, você vai receber o link, você baixa o e-book. Ele não é tão completo como esse livro, mas ele vai te dar conhecimentos felomenais, como dizia o Giovanni Prota, de como fazer tua devocional. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, de longe, tá bom? Mas o que acontece? Poucas pessoas sabem estudar a Bíblia da maneira correta. E é isso que esse livro aqui, esse pequeno gigante da Thomas Nelson Brasil, traz para você. Ele traz um roteiro de como estudar, do que estudar, por que estudar cada parte da Bíblia. E também ele refuta algumas oposições ao estudo bíblico e demonstra alguns métodos muito interessantes para você estudar a sua Bíblia. Então, nossa segunda indicação é como estudar a Bíblia. Ou seja, no primeiro, por que crer na Bíblia, nós vimos o motivo de nós crermos na Escritura, nós estarmos blindados contra as modernidades, contra as mentiras do liberalismo teológico, contra as mentiras que atacam a infalibilidade da Bíblia. E no segundo, ele já é um roteiro que nos ensina a estudar a Bíblia. E olha, não se iluda pelo tamanho, não. Ele não é um livro nada superficial sobre estudo bíblico. Ele vai te ensinar a fazer um estudo básico da Bíblia, como estudar a Bíblia do John MacArthur, também da Thomas Nelson Brasil. E a última publicação desse Nascido Dicas é um material que já foi mostrado aqui no canal em detalhes. Inclusive, vocês podem ver ele página a página no review específico dele. Porque é o seguinte, nós tivemos o primeiro material, Por que crer na Bíblia? Onde nós temos um trabalho mais apologético. Onde nós entendemos por que a Bíblia é infalível e é a verdadeira palavra de Deus. No segundo material, é um material que ensina a gente a estudar a Bíblia. nos pega na nossa mãozinha e mostra como nós devemos estudar corretamente a Bíblia. E o terceiro material, pessoal, é um material para nós utilizarmos durante o nosso estudo bíblico. Como assim, pastor? Para a gente estudar, utilizar durante o nosso estudo bíblico? Exatamente. É um livro onde você vai ter auxílios que vão tirar as dúvidas básicas da leitura bíblica. Eu estou falando daqui, do Manual Bíblico MacArthur. Esta maravilha aqui também da Thomas Nelson. Onde ele vai trazer para a gente um geral da Bíblia. Você vai ter uma introdução a cada livro e uma introdução bem detalhada a cada livro. Onde mostra a data, a autoria, o contexto, para quem aquele livro foi escrito, em que situação, quais os pormenores históricos da escrita daquele livro. Sim, porque, como eu sempre digo, nós temos que entender o contexto. O contexto da própria palavra, ou seja, do versículo inserido dentro do conjunto do capítulo e do livro. E nós também temos que entender o contexto histórico, porque muitas vezes o que está acontecendo no local, para onde o livro foi endereçado, onde ele foi escrito, ele tem a ver com o aspecto cultural da época, o aspecto histórico da época. Alguma coisa que acontece especificamente e acaba, entre aspas, contaminando o texto bíblico. Então, nós temos que estar por dentro disso. E o manual bíblico é isso. Então, ele traz todo o contexto histórico, todo o contexto de quem escreveu, onde foi escrito, para quem foi escrito. Ele traz tudo isso e traz um esboço, dividindo os livros da Bíblia em temas. Então, ali você vai encontrar que do capítulo tal ao capítulo tal, trata-se do determinado assunto. Depois, capítulo tal ao capítulo tal, versículo tal, outro assunto. Então, é esta maravilha aqui, o manual bíblico MacArthur, que vai te ajudar muito a ter esse contexto bíblico, a ter esse pormenor bíblico, entendeu? É esse aqui, o manual bíblico MacArthur. Então, é isso, pessoal. Essas foram as indicações. Esse foi o nosso Nascido Dicas do Mês. Então, nós temos por que crer na Bíblia, por que nós podemos acreditar que a Bíblia é a Palavra de Deus, como estudar a Bíblia, um roteiro que pega na sua mãozinha e te ensina a estudar a Bíblia da maneira correta, e o manual bíblico MacArthur, que vai te ajudar a entender todos os aspectos, todos os pormenores daquilo que você está lendo. Então, é isso, pessoal. Esse foi o Nascido Dicas desse mês. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, temos mais review. Então, fica ligado aí no canal. Se você não for inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá joinha nesse vídeo, que é muito importante para a gente, para você ser notificado quando sair vídeo novo no canal. Deixa o teu comentário aí, porque eu posso demorar para responder, mas eu leio todos os comentários. Compartilha esse vídeo e até a semana que vem. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Amo demais a vida de vocês. Até a semana que vem.